E ora, boas! Pessoal, aqui fala Ultimato e estamos aqui com mais um vídeo. Pois é, mano, já estou aqui com uma voz de sono massiva porque eu acabei de acordar, mas eu tinha de fazer este vídeo já porque são 4 horas e eu quero que isto seja tipo às 4h30, portanto, este vídeo não vai ter intro, não vai ter nada, este vídeo é um vídeo informativo que vocês veem pelo título diz Vossa Ajuda, porque eu preciso mesmo da Vossa Ajuda, do pessoal que está a ver aqui o vídeo. O que é que se passa, mano? Eu finalmente voltei do Algarve, eu tive de férias, para quem não sabe, e tudo vai regressar à normalidade, mas não tudo só vai regressar à normalidade. Há coisas que vão ser diferentes, porque eu estive a pensar no tempo que estive lá e finalmente também estou a acabar o meu estágio, acaba esta semana, não esta, na próxima, basicamente, e eu quero tomar um rumo diferente. Quero esforçar-me ao máximo para isto, para ser de uma vez, ou vivo disto ou não vivo disto, estão a perceber? Tipo, ou sim ou sopas, não andámos aqui a brincar. E o que é que eu me proponho a fazer? Para quem não sabe, todos os dias eu faço live na Twitch, quando estou em casa, não é? Quando estou no Algarve não consigo, porque na etérica não dá, mas pronto, não importa. Todos os dias eu faço live na Twitch. O que é que vamos tentar fazer? Todos os dias, dois vídeos, não é mesmo? Normal. Quero que vocês digam o horário para os vídeos, comentem aí na secção dos comentários, e quem tiver mais comentários, eu vou escolher esse horário. Porquê? Porque eu agora quero fazer uma live por dia no YouTube, e uma live por dia na Twitch. A da Twitch maior, mais descontraída, a da YouTube mais puxar por vocês, etc. A da YouTube eu pensei ao fim da tarde, não sei, porque eu não quero fazer uma live num horário em que toda a gente faz lives, estão a perceber, porque aí vou ficar prejudicado. Tipo, ao fim da tarde, uma cena assim. Bom, que o pessoal já tinha chegado da escola, mas que não seja normal as pessoas fazerem live a sogra. Peço desculpa também de estar a falar para o nariz, porque eu estou, tipo, meio doente. Mas eu quero mesmo a tua ajuda, quero que tu digas os horários, quero que tu digas se achas isso uma boa ideia, e eu acho que era uma grande ideia, porque muita gente me diz, eu também não faço a show na Twitch, faço também no YouTube e tal, e eu vou fazer todos os dias no YouTube e depois na Twitch. Estão a perceber a cena? Pronto, achava uma ideia super fixe. Não sei o que vocês acham, deixem aí o vosso sugestão, este vídeo é um vídeo de merda, como quem diz, porque é um vídeo pequenino, mas eu senti uma necessidade de vos dizer, porque quero saber a vossa opinião, e quero que vocês chamem hoje à noite, já vai haver live na Twitch às 9 da noite, conto com vocês lá. Quem não me segue pode seguir, tem uns links na descrição, diz live stream todos os dias aqui. Já estamos com 5 mil seguidores, a partir dos 10 mil vamos começar a bombar massivamente. Mas é basicamente isso, já sabe, deixa o vosso gosto, favorito, é para ter os vossos amigos, este vídeo vai ser desse mesmo pequenino, mas tem de ser. É basicamente isso, é o vosso amigo, aqui foi o Ultimate, e foi!